E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje é pra falar sobre o Handbrake, galera Handbrake! Eu tenho falado muito sobre ele nas redes sociais, principalmente no Twitter E o pessoal ficou curioso, ficou perguntando, mas Drica, o que é esse Handbrake? Você tanto fala, tanto bota ele lá em cima E aí eu decidi fazer um vídeo pra mostrar o que é o Handbrake e como ele funciona Mas antes de começar, eu gostaria de estar aqui agradecendo a Tiesca do canal Altamente Jogativo Porque se não fosse ela, eu nunca teria conhecido essa maravilhosa ferramenta Então, eu vou deixar o link do canal da Tiesca aí na descrição Foi ela que postou, tem quase um ano, foi em fevereiro se eu não me engano Tá aqui o vídeo, olha, que ela postou ensinando como reduzir o tamanho dos vídeos sem perda de qualidade, galera É isso que o Handbrake faz, ele faz a redução dos vídeos sem perda de qualidade Ele é um otimizador, tá? Então, o Handbrake faz essa conversão do vídeo Deixando ele bem mais levinho e facilitando aí o upload pro YouTube, galera Então, pra quem trabalha aí fazendo vídeos pro YouTube, é uma ferramenta muito útil, tá? E o melhor de tudo é que ele é open source, tá? Então, é gratuito E multiplataforma Funciona tanto em Windows como Mac ou Linux também Então, é uma ferramenta bacana pra caramba E a última versão dele é a 0.9.9 E vocês podem baixar aqui nesse site Handbrake.fr Tá? E eu vou deixar o link também na descrição pra facilitar vocês aí Mas é bem facinho Se você colocar Handbrake no Google, você vai encontrar no primeiro resultado da busca Agora, vamos mostrar aqui o Handbrake Como é que ele é Quando você abre Você vai ver essa tela aqui e você vai ficar meio assustado Nossa, quanta opção e tal Mas é basicamente simples É muito simples utilizar Se você seguir os meus passos aqui Que eu vou passar pra vocês Vocês vão conseguir facilmente trabalhar com ele, tá? Então, eu vou... Primeiramente, eu vou falar aqui dessas abas aqui Que são as configurações, tá bom? Então, o que que você vai... Quando você abrir, você vai tá aqui No... São presets aqui, olha São pré-definições E vai tá sempre no normal, né? Mas eu vou te ensinar a criar um preset pro YouTube Específico Isso daí vai te ajudar Nas próximas vezes que você utilizar Você já vai ter um preset salvo Assim como eu fiz aqui Preset do YouTube já salvo, tá? Bom, vamos lá Essa aba, primeira aba aqui Picture Você não vai mexer em nada, ok? Nadinha mesmo Então, pula pra próxima aba Essa aba Filters Também você não vai mexer em nada Tá? Vai ficar do jeito que tá Na aba Video Você vai deixar H.264 Tá? É o padrão Você vai deixar esse É importantíssimo Esse é o codec Que vai... Que a gente vai utilizar aqui E na qualidade Você pode deixar entre 20 ou 22 Tá? Eu vou deixar em 22 Então, vamos definir 22 Mas também pode ser 20 Tanto faz Aqui você vai marcar Use Advanced Tab Instead Isso aqui vai fazer Isso aqui desabilitar E a aba Advanced vai começar a funcionar, tá? Então, se você deixar assim Na Advanced não vai ter nada Olha, tá vendo? Vamos voltar lá Use Advanced Instead, ó Aí abre outras configurações avançadas aqui, tá? Então, aqui Essa aba é basicamente isso aqui, galera Video Codec H.264 Qualidade 22 E Optimize Video Use Advanced Tab Instead Próxima tab É a Audio Aqui na tab Audio Vai vir com o padrão 160 Você vai colocar 128 Só isso Mais nada Na próxima tab Você não vai mexer nada Subtítulos Nem chapters Também não E vamos agora Pra última aba Que é Avançada, né? Advanced Aqui em Referência Frames Você vai colocar 4 Tá? E o restante Vai deixar como está Não vai mexer Em exatamente Nada Vai ficar tudo Como está A única coisa que você vai mexer Aqui em Referência Frames Que vai ser 4 Aqui em Output Settings O Container Sempre vai ser MP4 E você vai marcar A opção Web Optimized Sempre Não esquece de marcar Web Optimized Tá? Então aqui A gente vai exportar Um vídeo otimizado Para a web Beleza? É isso Configuração feita Galera Só isso Mais nada Aí o que você vai fazer Tá aqui Você vai clicar em Add E vai colocar um nome Pro seu preset E depois vai clicar em Add Somente Você vai clicar aqui Que nem eu fiz Eu coloquei YouTube Ou você coloca Configurações da Mariazinha O nome que você quiser Beleza galera Então Eu não vou colocar Porque eu já criei O meu preset E o meu preset é YouTube Tá com essas configurações Que eu acabei de passar Para vocês Tudo direitinho Aqui não mexe nada Aqui Web Optimized Beleza Aí Tendo as configurações prontas E o seu preset Já salvo Que você vai poder utilizar Nas próximas vezes Que utilizar Sem precisar ficar configurando Toda hora Você vai aqui Em Source Open File E você vai escolher Um vídeo Que você queira Otimizar Beleza Então Vamos ver Por exemplo Esse vídeo aqui E vai clicar Em Abrir Ele vai fazer Um scan Aqui rapidinho Depois De feito isso Você vê Em Destination Que você vai escolher A pasta Onde vai salvar O seu vídeo Já otimizado Geralmente Ele abre A mesma pasta Então o que eu faço Eu faço assim Olha Eu clico em cima Do vídeo novamente E coloco Só um caractere A mais Aqui Só para diferenciar Então eu escrevo Depois Entendeu E aí vou Salvar Aí vai aparecer Aqui o caminho Direitinho Onde o vídeo novo O novo Que você Vai fazer A otimização Vai ser salvo Depois Depois de feito Você vai clicar Em Start Mais nada Galera Clicou em Start Ele vai começar A renderizar O seu vídeo Novamente E otimizando Ele Para você Poder postar No seu canal De forma Bem mais rápida Porque olha só Eu vou mostrar Para vocês aqui Um que eu otimizei Deixa eu ver Aqui Vídeos Tenho dois Tenho dois casos Aqui que foram Bem Bem bacanas Tá Aqui Nesse vídeo Que eu usei Aqui como exemplo Do Warface Olha Esse aqui É o original Ele tinha 450 megas Deixa eu abrir Aqui Propriedades Para vocês Poderem ver Aqui ó 450 megas Originalmente Tá Esse aqui É o vídeo Depois Olha Depois de otimizado Propriedades Ele ficou com 242 megas Tá Agora Vou mostrar Um exemplo Que foi assim Bem drástico Vamos lá Em vídeos Esse vídeo aqui ó De The Sims Propriedades Ó Ele tinha 1 giga Meu povo 1 giga Tá 1,01 giga Depois de otimizado Olha Tá aqui Ele ficou com 219 megas É bastante Né galera E ajuda Pra caramba Porque um vídeo Com 219 megas Vai pro youtube Em 10 minutos Enquanto que Um vídeo Com 1 giga Vai demorar Horas Pra ser upado Né Então É uma ferramenta Que eu não me vejo Mais Trabalhando no youtube Sem ela Tá Então vocês viram aí Que quanto menor O vídeo A diferença É bem pouca Se o vídeo É bem grandão A diferença É brutal Então Como eu mostrei 2 versões Aqui pra vocês Verem 2 É Situações Que eu mostrei Pra vocês Aqui Um vídeo Menor De 450 megas Ficou com 50% De redução De redução Enquanto que Um vídeo De 1 giga Né Ficou com Muito mais Redução Né Ele tem 27 minutos Ficou com muito mais redução Ficou com 219 megas Meu É muita coisa Cara Muita coisa Então é isso aí galera Esse é o handbrake Eu espero que vocês Utilizem bastante ele Porque E outra O vídeo Fica totalmente Lindo Sem perda De qualidade Deixa eu até Vou até ver se dá pra Mostrar pra vocês Aqui Mais ou menos Olha lá Tá aqui Sem perda De qualidade Galera Aí ó Normalzinho Ok Bom Eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Se vocês tiverem alguma dúvida Com relação ao uso Dessa ferramenta Podem colocar aí Nos comentários Tá E também comentem Quando vocês usarem O que vocês acharam Se ajudou bastante Mesmo Pra vocês Aí Se ajudou Ou não Tá E é isso aí Um super beijo Pra vocês E Até o próximo vídeo Galera Fui Tchau 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 Tchau